MAMÃE PATO E ajudar a ela manter a contagem dos seus patinhos! Ótima ideia! Haha! Isso vai ser divertido! Cinco patinhos foram nadar Sob a colina e para longe MAMÃE PATO disse QUA 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 E apenas quatro patinhos voltaram Um, dois, três, quatro! Ei, para onde foi o quinto patinho? Não tenho ideia, mas eu fui encontrar ele Boa ideia, Nico! Vamos ficar de olho nos outros quatro! Cinco patinhos, onde vocês vão? Onde vocês vão? Sua mãe não sabe não! Quatro patinhos foram acampar Sob a colina para caminhar MAMÃE PATO disse QUA 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 Só três patinhos voltaram de lá Um, dois, três, ação! Meu Deus! Onde foi o quarto patinho? Ela estava bem aqui! Vem, galera! Eu vou procurá-la! Ok, Wendy! Boa sorte! Cinco patinhos, pra onde vão? Pra onde vão quando dizem adeus? Três patinhos voaram um dia Sobre a colina e para longe MAMÃE PATO disse QUA 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 E apenas dois patinhos voltaram Um, dois, dois, só dois! Oh, oh! Novamente! Pra onde foi esse terceiro patinho? Vou trazer de volta! Você consegue, Mark! Cinco patinhos, onde vocês vão? Sua mãe não sabe onde vocês vão! Dois patinhos foram acampar Sobre a colina para caminhar MAMÃE PATO disse QUA 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 Mas só um patinho voltou de lá Oh! 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 Quase nenhum! Ah não! Ah não! Agora onde foi o segundo patinho? Eu vou buscá-lo, Natan! Você espera aqui! Ok! Cinco patinhos, para onde vão? Pra onde vão quando dizem adeus? Oh, oh! Apenas resta um patinho! Não se preocupe, MAMÃE PATO! Tenho certeza que os amiguinhos do Bom se encontrarão e todos voltaram em breve! Um patinho correr um dia Sobre a colina e para longe MAMÃE PATO disse QUA 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 E todos os cinco patinhos voltaram! Um, dois, três, quatro, cinco! Todos voltaram! Epa! Todos os patinhos voltaram pra cá Juntos eles vão dançar MAMÃE PATO disse QUA 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 Ela está feliz e eles vão brincar! Ufa! Todos os cinco patinhos e os cinco amiguinhos Bom finalmente voltaram pra casa! Sim, mas parece que a pobre MAMÃE PATO Precisa de uma soneca! Coloquem o cinto, pessoal! Vamos começar uma viagem animada! É hora de uma nova aventura! Apertem o cinto para as rodas do ônibus! Iiiiihá! As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Iiiiihá! As crianças no ônibus se divertem, se divertem, se divertem, se divertem As crianças no ônibus se divertem pela cidade Iiiihá! Vamos jogar um jogo! Todos olhem pela janela! Eu espio, com meu olho pequenino, algo que começa por ser Uh! Eu sei! É um carro! Hahaha! Isso está certo! Hahaha! A buzina no ônibus faz bip 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 A buzina no ônibus faz bip 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 Pela cidade Hahaha! Hahaha! É isso, cowboy! Hahaha! É isso, cowboy! É isso mesmo, Nathan? As crianças no ônibus saltam, 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 saltam As crianças no ônibus saltam, saltam pela cidade O motorista diz, comportem-se, por favor, por favor, motorista diz, comportem-se, pela cidade Hahaha! 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 Os amiguinhos bom dizem, ia, 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 ia! Os amiguinhos bom dizem, ia, 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 pela cidade Hahaha! Eu espio, com meu olho pequenino, algo começando por F Friends, amigos, 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 amiguinhos Amigos As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram, pela cidade Hahaha! Ah, bom dia, amiguinhos. Com certeza foi uma boa noite. Sim, e uma festa do pijama é incrível. Ei, que horas são? Oh, oh, são oito e meia e a escola começa às nove. Oh, não. É melhor nos prepararmos para ir, já. Ah, eu sei. Vamos brincar de ciclo-líder para que possamos nos preparar mais rápido. Boa ideia. Veja e copia o que eu faço. É assim que arrumamos as camas, nossas camas, nossas camas. É assim que arrumamos as camas logo de manhã. É assim que arrumamos as camas, nossas camas, nossas camas. É assim que arrumamos as camas logo de manhã. Ok, pessoal. Ótimo trabalho. As camas estão arrumadas. E agora? Oh, oh, eu sei. Chegou a hora de ficarmos peripinhos. É assim que arrumamos as camas logo de manhã. É assim que lavamos o rosto, lavamos o rosto, lavamos o rosto. É assim que lavamos o rosto logo de manhã. Ei, vejam. É assim que escovamos os dentes, escovamos os dentes, escovamos os dentes. É assim que escovamos os dentes logo de manhã. É assim que escovamos os dentes, escovamos os dentes, escovamos os dentes. É assim que escovamos os dentes logo de manhã. Ok, pessoal, esses textos parecem muito brancos Isso é divertido, mas temos que nos apressar se queremos pegar o ônibus na escola Isso mesmo, agora me sigam, vamos lá! Vamos! É assim que penteamos o cabelo, nosso cabelo, nosso cabelo É assim que penteamos o cabelo, logo de manhã É assim que penteamos o cabelo, nosso cabelo, nosso cabelo É assim que penteamos o cabelo, logo de manhã Ei, vejam! É assim que amarramos os sapatos, os sapatos, os sapatos É assim que amarramos os sapatos, logo de manhã É assim que arrumamos os sapatos, os sapatos, os sapatos É assim que arrumamos os sapatos, logo de manhã Oh, ônibus! Vamos lá, amiguinhos Pum! Não esqueça o café da manhã! É assim que vamos pra escola, vamos pra escola, vamos pra escola É assim que vamos pra escola logo de manhã É assim que vamos pra escola, vamos pra escola, vamos pra escola É assim que vamos pra escola logo de manhã Vamos pra escola! Hora de nadar, nadar na piscina Brincando com os tubarões legais Queria que os tubarões no mar Estivessem aqui pra nadar comigo Mas vejam ali o que nós vemos Uma aventura mágica sob o mar É uma família de tubarão Bebê tubarão, bebê tubarão, papapá, papapá 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 Oh, yeah! Uou! Muito legal! Que legal! Mas vejam ali o que nós vemos Uma aventura mágica sob o mar É uma família de tubarão Uou! Mamãe tubarão, mamãe tubarão, mamãe 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 tubarão, mamãe tubarão, mamãe 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 tubarão, mamãe tubarão, mamãe 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 tubarão, mamãe tubarão, mamãe 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 Que legal! Vejam a irmã tubarão! Irmã Tubarão, Irmã Tubarão, sa-sa-sa-sa-sa-sa Irmã Tubarão, Irmã Tubarão, sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa Irmã tubarão, irmã tubarão, sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa Que legal! Olha lá! Que legal! Vejam ali o que nós vemos Papai tubarão está cantando pra gente É uma família de tubarão Papai tubarão, papai tubarão Da-da-da-da-da-da Papai tubarão, papai tubarão Da-da-da-da-da-da Papai tubarão, papai tubarão Da-da-da-da-da-da Papai tubarão, papai tubarão Que legal Fez o irmão tubarão Irmão tubarão Irmão tubarão É isso Irmão tubarão Irmão tubarão Irmão tubarão Que legal É isso Família tubarão Mas vejam ali O que nós vemos Vovó, tubarão, tricotando pra mim É uma família de tubarão Vovó, tubarão, vovó, tubarão Gá, 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 gá Vovó, tubarão, vovó, tubarão Gá, 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 gá Vovó, tubarão, vovó, tubarão Gá, 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 gá Vovó, tubarão, vovó, tubarão Gá, 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 gá Que legal! Agora a hora de nadar acabou É hora de ir pra terra outra vez Mas antes de dizermos adeus Tem mais um tubarão pra conhecer Vejam ele lá, o que nós vemos O vovô tubarão está tocando pra gente É uma família de tubarão Uou! Vovô tubarão, vovô tubarão Pá, 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 pá Vovô tubarão, vovô tubarão Pá, 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 pá É isso! Vovô tubarão, vovô tubarão Pá, 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 pá Vovô tubarão, vovô tubarão Pá, 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 pá Tchau tubarões, tchau tubarões Tchau, 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 tchau É isso! Tchau tubarões, tchau tubarões Tchau, 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 tchau Tchau, tubarões, tchau, tubarões Tchau, 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 tchau Que legal! Uau! Eu tive o sonho de dia mais louco Estávamos todos nadando sob o mar Com uma família de tubarões impressionantes Nós também! Bem-vindo ao zoológico Bem-vindo ao zoológico Vamos achar os animais Diversão pra todos nós Bem-vindo ao zoológico Bem-vindo ao zoológico Zoológico! O som que eles fazem Pequeninos e grandões Grandões! Eu quero animação total Todo mundo alto astral Aqui está o macaco! O macaco é muito louco O macaco é muito louco O macaco é muito louco O macaco é muito louco! Bem-vindo ao zoológico Bem-vindo ao zoológico Vamos achar os animais Diversão pra todos nós Eu quero animação total Todo mundo alto astral Aqui está o leão! Ouço o leão rugir Mais, mais, mais Ouço o leão rugir Mais, mais, mais Bem-vindo ao zoológico Bem-vindo ao zoológico Bem-vindo ao zoológico Vamos achar os animais Diversão pra todos nós É assim! Eu quero animação total Todo mundo alto astral Aqui está o elefante! O elefante é maior Que uma casa Mas ele ainda tem medo De um rato pequenino Vindo ao zoológico Bem-vindo ao zoológico Vamos achar os animais Diversão pra todos nós Eu quero animação total Todo mundo alto astral Aqui está a foca! Foca, foca, brincalhona Foca, foca, amigona Foca, foca, brincalhona Foca, foca, amigona Vindo ao zoológico Bem-vindo ao zoológico Vamos achar os animais Diversão pra todos nós Ehehehe Yeah! Yeah!